Ao voltar com grande glória, Jesus Cristo Redentor Levará as suas joias para o reino de esplendor Somos joias preciosas do tesouro do Senhor Somos bebas, mãe formosas, somos joias de valor Destas joias preciosas, Cristo sempre cuidará Sempre belas e brilhantes, Ele as conservará Somos joias preciosas do tesouro do Senhor Somos belas, mãe formosas, somos joias de valor Revestidos de pureza, caminhando em amor Aguardemos, bem atentos, o adorno do Senhor Somos joias preciosas do tesouro do Senhor Somos belas, mãe formosas, somos joias de valor Somos joias preciosas do tesouro do Senhor Somos belas, mãe formosas, somos joias de valor Somos joias preciosas do tesouro do Senhor Somos joias preciosas do tesouro do Senhor Obrigado.